Ilumine, aqui estamos, como prometido, colocamos aí um pôster que há meia-noite, agora meia-noite, claro, se você está nos acompanhando aqui de Portugal, meia-noite virada do dia, mas independente de onde quer que você esteja, vamos interceder por si. Deus nos pediu para realizar essa oração, não é algo programado, você sabe que Deus, ele pede, ele fala com cada um de nós, e quando eu pensei em fazer essa oração aqui no altar, virada do dia, a palavra de Mateus, Mateus capítulo 18, no versículo 19, Claro, é óbvio que o Senhor se refere a algo que lhe agrade, ou que esteja dentro da sua vontade, até porque está escrito, não recebeis porque pedis mal. Muito bem, acerca de qualquer coisa que pedires, disse o Senhor Jesus, se duas pessoas concordarem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. E para completar, ele continua dizendo, Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Ainda que eu esteja aqui no altar, sozinho, mas hoje é possível de uma forma estar conosco, juntos. Então, estamos no número de dois, no mínimo, eu e você. E nós vamos agora concordar, vamos pedir a Deus em oração. Eu não sei o que lhe aflige, qual o problema que você passa, quer seja algo interno ou externo, mas eu sei de uma coisa, a fé tem poder, e a oração pode mover a mão de Deus. Então, nesse momento, aonde quer que a senhora e o senhor estejam, independente da sua religião, do seu problema, feche os olhos, se possível, e vamos falar com Deus. Poderoso Deus, assim como o Senhor nos pediu, nos moveu a estarmos aqui, aqui estou no teu altar, meu Pai, nessa virada de quinta-feira para sexta-feira. E nesse momento, eu ligo aqui na terra, com o Senhor no céu, esta oração. E juntamente com essa pessoa aflita, desesperada, doente, desempregada, que sofre com algum problema, que tem um desafio na vida dela, que está passando por uma aflição, por uma tribulação, por uma situação financeira, no casamento, na família, de repente um diagnóstico de uma doença que não tem cura, de repente um problema de saúde que se agravou, e que os remédios e os tratamentos não têm tido efeito, de repente um casamento dividido pelas brigas, drogas, vícios, de repente um problema emocional que ela tem sofrido, a depressão, a ansiedade, o medo, a dúvida, o trauma, meu Deus, eu não sei o que aflige essa pessoa, de repente dívidas, caminhos bloqueados, de repente um ataque espiritual, literalmente, ela tem sido atacada por vozes, atacadas por pensamentos, ela tem sentido no seu corpo, o efeito de um ataque espiritual, de repente um familiar, que nesse momento ela deixou o nome, ou ora por ele, que se encontra acamado, desenganado, perturbado, com desejo de suicídio, de morte, meu Deus, eu não sei qual é a aflição, mas uma coisa eu sei, o Senhor é o Deus de já, o Senhor não é o Deus do passado, porque tudo que está escrito é muito maravilhoso, tudo que aconteceu é magnífico, mas a glória do Senhor se renova a cada manhã, o Senhor não vive do passado, porque o Senhor continua o mesmo, o Senhor continua curando, o Senhor continua restaurando, continua abrindo olhos de cego, o Senhor continua levantando o caído, fazendo a estéreo ser mãe de filhos, o Senhor continua libertando os endemoniados, então agora, meu Deus, aqui do teu altar eu lhe peço, dê horda aos teus anjos e vá ao encontro dessa pessoa que tem sofrido injustiça, tem sido perseguida, tem sido de uma certa forma pressionada pelo inferno, que tem usado coisas, tem usado pessoas para tentar lhe destruir, para tentar lhe perseguir, para tentar lhe afrontar, mas o Senhor é o Deus que derrubou as muralhas de Jericó, o Senhor é o Deus que fez inimigos, que eram impossíveis de ser vencido diante de Israel, caírem sem que precisasse de uma espada, tu és o Deus do sobrenatural, do impossível, foi o Senhor quem levantou Lázaro daqueles quatro dias que ele estava morto, foi o Senhor que rasgou o mar vermelho, foi o Senhor quem providenciou maná, água, no deserto, então eu te peço poderoso Deus, age, porque agindo o Senhor quem impedirá, cura esse doente agora, eu falo com esse problema, em nome de Jesus, doença, sai desse corpo, depressão, sai dessa mente, ansiedade, sai dessa mente, doença maldita, sai, assim como o Senhor Jesus falou com a figueira e ela secou até a raiz, provando que o problema tem ouvidos, provando que o que está por trás desse problema tem ouvidos, eu falo doença, sai, espírito de bloqueio, sai, espírito de suicídio, sai, espírito de separação, sai, espírito de violência, de ódio, de incredulidade, sai, espírito de injustiça, cai por terra, potestade, caia por terra, principado, caia por terra, força espiritual do mal, que está usando coisas e pessoas para tentar derrubar, destruir a vida daqueles que agora, ouvem essa oração, dor maldita, doença do inferno, porque de Deus não é, coloque a mão sobre a dor, sobre a enfermidade, que essa doença, que esse mal, que essa praga, em nome de Jesus, saia, eu determino aqui do altar, Deus, nessa virada de dia, que haja uma virada, na vida dessa pessoa, da doença para a saúde, da vergonha para a honra, da tristeza para a alegria, que esse novo dia, traga novidade, porque a glória do Senhor, se renova, a cada manhã, eu te entrego a vida, daqueles que oram conosco, eu entrego o problema, dessa pessoa, eu determino, que essa injustiça, cai, essa potestade, cai, esse principado, cai, e que a vida, dessa pessoa, avance, que todas as barreiras, sejam vencidas, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, amém, senhora, senhor, não é sempre que nós, oramos e anunciamos, que vamos orar, sempre estamos em oração, é claro, é óbvio, próprio senhor disse, entra no teu quarto, e no oculto, fala com Deus, mas sempre que o Espírito de Deus, nos mover, para a meia noite, ou em outro horário, que assim, Deus colocar dentro de nós, para virmos ao altar, fazer uma oração, eu vou colocar um post, pelo menos umas três, quatro horas antes, ou até mais, para que você, participe conosco, e ore conosco, caso você queira, eu vou salvar essa oração, se você quiser compartilhar com alguém, pode enviar, tá bom, que Deus ilumine a todos, um forte abraço, e até a próxima oração, direto aqui, do altar, até lá. Tchau. Tchau.